Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu tô aqui com o Piu Piu, com a loloca cortada. É, acontece né? Saúde em primeiro lugar, imunidade, aconteceu um monte de coisa. Depois eu vou contar essa história pra vocês do que se deu um ano e um mês que eu tô lutando pra operar e não consigo. Mas graças a minha família e ao apoio do meu amor, eu consegui fazer essa cirurgia. Tô passando aqui pra explicar a minha ausência de vídeos e tudo mais. Eu não vou deixar vocês sem nada, porque tem vídeo lá do Singus Mulho, aquele aplicativo que canta com karaokê, que eu também faço muito show assim, né? Então tem muita gente legal lá, cada voz maravilhosa que eu cantei junto. E aí eu vou colocar pra vocês, tá bom? Eu peço a vocês que divulguem o canal, que compartilhem aí. E, poxa vida, tô doido pra chegar a mil inscritos. O meu canal secundário já chegou a mil inscritos. E esse aqui tá chegando em oitocentos, se eu não me engano. 796, 97. Então vamos dar essa força pra Liminha, ou pra Jorge, ou pra Júnior, pra quando você me conhece, tá? Que aí com mil inscritos eu consigo fazer uma live aqui. Eu corro atrás de gente pra me ajudar, pra fazer um negócio bem bonitão, dentro do que eu puder. Até então a minha recuperação é entre 30 e 45 dias. Mas vamos torcer pra que seja antes um pouquinho, né? Não custa nada. E eu vim aqui cantar pra vocês, mas eu quero fazer live aqui. Tá? Beijo. Abraço, aperde mão. Carinho de coração pra coração. E amanhã, 9 horas, tem um videozinho. Vai lá pra cá. Tchau.